Galera, como é que vocês estão com a Chapa Corintiano? Galera, amanhã temos mais um jogo, mais uma batalha contra o Botafogo pelo Campeonato Paulista. Amanhã precisamos ganhar, trazer mais três pontos para a gente continuar subindo na tabela. Galera, qual que é a expectativa de vocês amanhã para esse jogo de amanhã contra o Botafogo? Cara, eu estou numa expectativa boa, para esse jogo a gente tem dois desfalques, que é o Fagner e o Raul Gustavo, que tomou o segundo cartão no jogo contra a Portuguesa. E também a gente tem um retorno do Romero, que estava de suspensão, que tomou também o seu terceiro cartão contra o jogo do Santos. E está retornando também para o jogo de amanhã. Galera, o que vocês estão achando? Qual que é o time ideal de vocês? Trazendo um esboço do time que o nosso técnico português fez nos treinos de hoje. Informações trago pelo meu timão, a galera do meu timão conseguiu trazer essa informação para a gente. E uma possível escalação é Cássio, Léo Maná, Félix Torres, Raul, Gustavo Henrique e Caetano. Os meios de campo são Ranieri, Maicon e Garro. E lá na frente, Romero, Wesley e Yuri Roberto. Cara, eu achei que é uma formação muito boa, trazendo o Gustavo Henrique, que vai ser, se Deus quiser, só estreia. Vai estrear bem ao lado do Faixor. São dois zagueiros bem altos, ajudando bastante na bola aérea. Na bola aérea defensiva, onde o Coniste tem falhado bastante, tendo tomado bastante gols nessa parte defensiva, na bola aérea, nos cruzamentos, bola parada. Então, o Gustavo Henrique entrando no time vai ter uma estatura um pouco mais alta também. E o Raul Gustavo, né, galera, daquele estilo, né, o cara não tem muita parafuso meio solto na cabeça. O cara faz algumas fotos, que nem no jogo contra a portuguesa, foi tirar uma bola lá, quase deu um soco na cara do jogador da portuguesa, podendo ser expulso e desfocar o time, deixando a gente desfocado naquele jogo. Mas, galera, eu acho um time bacana para o jogo contra o Botafogo amanhã, lá em Ribeirão Preto. O time já foi treinado no dia de hoje, amanhã, se Deus quiser, a gente vem de lá com mais uma vitória. Siga a gente aí para mais vídeos e curta e compartilhe nossos vídeos aí, galera. Ajuda a gente, eu estou começando agora. Ajuda a gente, segue a gente, curte nossos vídeos para que a gente possa continuar trazendo mais vídeos para vocês. Valeu, até o próximo vídeo.